E nós temos pareceres desses autos dos seguintes juristas. Juarez Tavares, um dos maiores penalistas brasileiros, como não desconhece a senhora Janaína Pascoal, doutor Geraldo Prado, Tomás Turbano Bustamante, Ricardo Lodi, Pedro Serrano e Rosa Cardoso. Todos esses são pareceres, obras acadêmicas sustentando a tese da defesa e que estão nos autos e que seguramente a nobre acusadora conhece.